O meu fondinho correio, do destino não chegou Sangrando o peito fugiu, fundo avião e atacou Por isso a minha mensagem, em suas mãos não chegou O destino foi culpado, assim meus planos valiou A mensagem que o bombinho, a você ia levando Estava escrito bem claro, meu amor, estou esperando Aqui adonde eu moro, os papéis já estou tirando Já marquei o casamento, só você que está faltando Eu também trago sangrando, o meu peito amargurado Igual o meu fondinho correio, pela saudade atacado Sofrendo aqui tão distante, sozinho tão desprezado Você deve compreender, que eu não fui o culpado Construí nossa casinha, no recanto encantado E mandei pintar de branco, pra você, meu bem amado Ao redor vem um jardim, de flores todo enfeitado Pra você, meu grande amor, viver feliz ao meu lado E aí E aí E aí E aí E aí